Olá gente, aqui é o time digital, essa é a Tatiana, o Caio, a Ju e eu sou a Jéssica e nós estamos aqui para agradecer a todo mundo que esteve com a gente nas redes sociais, no site da rádio, acompanhando as lives, as coberturas, os posts, curtindo, comentando, compartilhando. Gente, muito obrigada, isso é muito importante para nós e para a divulgação da rádio. Então, continue conosco em 2020, que vem muita coisa boa e muita novidade por aí, tá bom? Um beijo em todos, muita paz, muita luz, um bom Natal, um bom ano novo, que Jesus traga coisas boas para os nossos corações e que tudo dê certo, não é gente? É, um bom Natal! Principalmente compartilhe! Tchau! Tchau!